Bom dia, bom dia, programão de domingo enquanto o Gabriel não chega. É fazer o quê? Mercado. Mercado? Que delícia. Bom dia. Estamos há três dias, quatro dias, sei lá, ensaiando e no mercado e nada. Nada. Hoje a gente vai, né? Nossa, eu tô mandando a minha barriga no vídeo. Meu Deus. Gente do céu. Qual a sensação de você sentar na mesa pra comer já com a barriga cheia? Gente, ele sempre fala isso todo dia. Eu não aguento esse menino. Aí, ó, as coisas do Gabriel, mala, já fica tudo no carro. Ai, filho, vem logo. Porque se a gente estiver na rua fazendo alguma coisa, Gabriel resolver vir, já estamos aqui, ó, todos esquematizados. Já tá tudo certo. Então sempre tá no carro. Aham, agora pode vir, filho, agora você pode vir. Vem logo. Hashtag vem logo, Gabriel. Ansiosos. Estamos todos ansiosos. Enfim, o que você vai fazer no seu domingo? A gente vai começar o domingo indo no mercado. Depois eu vou na academia, porque não dá mais. Ó, redondo, ó. Então, vamos lá.